Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Araújo Construção Civil. Aqui os vídeos são feitos na intenção de ajudar as pessoas no seu dia a dia, em seus trabalhos domésticos, com todo o segmento em construção ou reforma. Inscreva-se e junte-se a nós. Perguntou? Roberto Responde! Olá pessoal, nós voltamos agora com mais um vídeo. E como vocês podem ver ao fundo, nós estamos colocando uma cerâmica em madeirada sobre um revestimento branco. Isso nós já mostramos em outros vídeos, outros trabalhos e ao fundo sempre aparecia esse revestimento em madeirada. Aí houve alguns comentários, aí algumas pessoas falaram assim Ô Roberto, por que esse revestimento seu um é de uma cor, outro é de outro? E não está de uma cor e nem de outra não pessoal. Como vocês podem observar, está um tom sobre tom, um serviço bem bacana mesmo. E aí, eu vou explicar para vocês por que nós estamos fazendo esse trabalho aqui e como nós estamos fazendo. Porque de alguma forma vai esclarecer a dúvida de alguém e de repente ajudar a quem for fazer um trabalho como esse aqui. Vamos lá? Então pessoal, continuando aqui com as explicações do vídeo, é o seguinte, como eu já tenho falado em um outro, nós estamos colocando um revestimento em um quintal e a princípio nós queríamos colocar aqui com 1,20m de altura. Colocamos esse revestimento de 46cm cada uma peça, dando assim um total de 92cm. e a ideia era colocar a 1,20m completando assim com esse em madeirado. Fomos comprar um porcelanato, porém estava muito caro. Chegando lá, a gente viu esse revestimento aqui, que ele mede 60cm por 60cm, que é também em madeirado, o qual estava com valor muito em conta e também ia dar o resultado que nós queríamos. Aí algumas pessoas perguntaram assim, Roberto, por que está ficando em madeirado? Esse em madeirado está ficando em uma tonalidade, outros em outra. Aí, nós compramos esse revestimento de 60cm por 60cm e cada uma fatia dessa mede 20cm, totalizando assim os 60cm que é o tamanho da peça. E como vocês podem notar ali, como eu estou mostrando, o que é em madeirado é desse jeito mesmo. Uma peça fica num tom, outra fica em outro. Então, deu certinho aí. Pegamos essa peça de 20cm, vamos fatiar ela de forma que vamos usar as três, fazer um trabalho que não fica feio. E aí eu vou mostrar para vocês como que nós fizemos ali para fazer todo esse serviço. Ah, você vai usar a riscadeira? Sim, nós vamos usar a riscadeira, mas eu vou mostrar para vocês como que, além de desfiar as peças, também nós fizemos o assentamento para fazer assim uma combinação que fica um trabalho muito bacana. Continue acompanhando o vídeo aí. Aqui vocês já estão vendo aqui a nossa riscadeira. Coloquei ela aí sobre esse estaleiro de madeira, como vocês podem estar acompanhando. E a partir de agora, vamos estar deixando as explicações. Olha só, como eu estou sinalizando ali, vamos colocar um prego num ponto e em outro para firmar a nossa riscadeira. Por que isso? Para ela não ficar assim, mexendo nem para um lado e nem para o outro. Ela vai ficar presa nesse local. Vou encostar ela lá naquela parede. Ah, Roberto, vai arranhar o piso? Não. Vamos colocar aqui um pedaço de papel, porque a nossa máquina vai ficar encostada lá. Então ela não vai correr risco de estar riscando o nosso revestimento que está assentado. Aí vamos estar usando aqui quatro preguinhos nos cantos entre a madeira e a nossa riscadeira e só fixar ela nessa posição, como vocês estão acompanhando aí. Essa técnica, pessoal, vale também para vocês fazerem corte de rodapé. Quando você tem bastante rodapé para fazer, você pode usar isso aí também. Pronto, está firme. Agora eu vou pegar lá do meio daquela peça lá e vamos estar fazendo um outro trabalho. Essas madeirinhas que vocês estão vendo aqui é para a gente nivelar a bancada da riscadeira com o nosso gabarito que vamos fazer. Então, coloquei uma madeirinha e a nossa riscadeira mede três centímetros de altura e vamos precisar chegar a essa altura também, porque senão na hora que nós cortarmos a peça ela não tem o apoio certinho. Vou usar aqui um pedaço de aglomerado, vou galgar lá do meio onde o diamante da riscadeira passa para nós fazermos a marcação. Mas primeiro, vocês acompanharam ali, fiz uma fixação para ela não sair do lugar. Pronto, aquela base ali, pessoal, foi mais para nivelar com a máquina. Agora sim, é que nós vamos fazer a nossa galga de 20 centímetros, pegando do local onde o diamante corta, o diamante risca no revestimento. Galgamos e agora vamos fixar esse outro pedaço de aglomerado, aglomerado que fosse um pedaço de madeira ou um prego que você batesse ali, já dava para a peça de revestimento encostar ali. Mas eu preferi fazer dessa forma que fica muito mais prático. Aqui, ó, conferindo a largura, se está realmente nos 20 centímetros da peça, já que nós vamos dividir a peça de 60 por 60, em três partes, então tem que dar 20 cada fatia. Olhem só como isso é fácil. Encostamos, agora vamos riscar. Como ela já tem aquela marcaçãozinha ali, vocês vão ver em outro ângulo agora, que o diamante corre certinho em uma daquelas marcações. Aí, ó, tiramos a primeira fatia. Vocês podem ver que essa aí é um pouco mais escura, essa outra é um pouco mais clara, eu vou virar ela para pegar sempre a mais escura, porque na hora de assentar ali, vocês vão ver como que é o procedimento. É um trabalho que usa muito, que vale mais muito do profissional. A gente acaba usando muito a cabeça aí, ó, você vê, ó, essa parte combina com essa aí, e a outra parte mais escura vai ficar próxima àquela. E vamos continuar fazendo, aí, ó. Olha lá, pessoal, para vocês verem, agora já está no local. Três tonalidades diferentes. Olha lá, na parede lá já assentada. Aí sim, que é a hora da gente fazer a combinação. Vamos colocar uma mais clara, a outra com meio tom, e por final a mais escura. Segue o vídeo acompanhando o passo a passo. Como eu falei, pessoal, na hora da gravação, acabei apertando um botão ali, e o vídeo ficou sem áudio. Por isso, eu estou explicando para vocês aqui, ó, falando de forma narrada sobre o vídeo. Mas dá para entender muito bem aí, ó. Uma parte mais escura, outra mais clara, e por final vamos colocar a outra. É assim que vamos associar os tons aí, ó. Se eu colocasse essa aí mais clara perto dessa outra aí, ia ficar muito, um contraste muito brusco, assim, digamos, usamos essa palavra. Muito forte, assim, ó. De uma parte escura, uma cor escura, para a outra mais clara. Como eu estava dizendo, pessoal, se a gente colocar essa peça aí, escura, perto daquela clara, fica muito forte. Então, olha, vou pegar a outra clara, e colocar novamente, para vocês verem o contraste que dá. Aí, ó. E assim nós vamos seguir fazendo o nosso trabalho. Aí, ó. Agora, eu vou convidar vocês, para acompanhar a gente fazendo todo o assentamento. e não se esqueça, pessoal, de estar deixando o seu joinha aí no vídeo. E caso não for inscrito aqui no canal, eu entro aqui pela primeira vez, se inscreva, ative o sininho, para receber as notificações, e vídeo novo toda vez que nós postarmos aqui. Aí, ó. esse procedimento, nós já temos vídeo ensinando aqui no canal, como você aplica a argamassa, como que faz o frisamento com a parte dentada. Enfim, tem muitos vídeos aqui no canal, tudo te orientando a você, a fazer um revestimento com um trabalho de qualidade. E, nesse período aqui, nós estamos deixando muitas dicas, porque nós temos muitas perguntas, muitas perguntas, do pessoal aí, que sempre nos fala, ah, Roberto, deixa dicas de revestimento. Então, nós estamos deixando tudo, e acabando, respondendo todas as perguntas também, que o pessoal tem tido aí, ao longo dos tempos. E vamos agora colocar a argamassa no verso da peça, né, que passamos na parede. Esse é o procedimento, a gente coloca nesse sentido, o mesmo sentido que está na parede, a gente coloca na peça. Mas, nós também temos uma dica, aqui no canal, onde você pode usar uma desempenadeira, com um dente de 5 milímetros, e colocar a argamassa na peça, em um sentido, e na parede, em outra. Você vai fazer uma dupla colagem, gastando menos argamassa, e fazendo também, um trabalho de qualidade. E não tem história, que vai fazer bolsa de ar, não faz não, mas fica um serviço perfeito. E aí pessoal, aquilo que eu estava explicando para vocês, ali agora há pouco, aí ó, como é que fica, a peça, de, é, revestimento em madeirado. E vamos fazer aquele mesmo procedimento, vamos colocar a argamassa na peça, na parede também, e concluindo o nosso trabalho. Mas não vou explicar mais passo a passo aqui, porque já mostrei aquela outra ali atrás, para vocês verem, ó. Então, se você for novo por aqui, como eu acabei de falar, se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho, para receber as notificações, e vídeo novos, toda vez que nós postarmos aqui. Gostou do vídeo pessoal? Não se esqueça, de deixar o seu joinha, para fortalecer o nosso canal, para, assim, o YouTube, indicar os nossos vídeos, para outras pessoas, e o canal continuar, ajudando muitas pessoas. Aí ó, procedimento de assentamento, finalizando aqui, esse vídeo, e colocando, nunca esqueça, de colocar o espaçamento, entre uma peça e outra, e por final, fazer a limpeza, do seu trabalho. Só, uma curiosidade aqui, talvez alguém queira saber, cada metro de porcelanato, que nós íamos comprar, custava, entre 70 e 90 reais. Então, nós compramos, esse revestimento, vem 7 peças na caixa, e compramos ele, a 28 reais. e vocês vão ficando aí, com essas imagens finais, até o próximo vídeo pessoal, um abraço, a todos. E aí 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 E aí